Muito obrigada, Pedro. A gente volta contigo daqui a pouquinho, porque agora a gente vem com uma informação importante, comentários importantes e uma entrevista ótima sobre educação. Vamos lá. O governo federal apresentou uma proposta de reestruturação da carreira dos servidores técnico-administrativos de universidades e institutos federais. Essas categorias estão em greve em boa parte do país. A greve é mais um desgaste do governo do presidente Lula, que enfrenta queda na popularidade. Sobre esse e outros assuntos, nós conversamos agora com o ministro da Educação, Camilo Santana, que está com a nossa analista, Jussara Soares, em Brasília. E a Jussara, obrigada, Jussara, por ter conseguido viabilizar essa entrevista para a gente. E muito obrigada, ministro, por estar aqui no Jornal conosco. Ju, já que você conseguiu viabilizar essa entrevista, eu vou deixar contigo a nossa primeira pergunta. Boa tarde, Débora, e a todos. Boa tarde, ministro. Obrigada por estar aqui conosco. Ministro, ontem o presidente Lula, no evento, disse que vai ampliar o programa Pé de Meia, que dá ali um incentivo financeiro aos estudantes do ensino médio. Ficou carecendo ali um pouco mais de detalhes. Como vai ser essa ampliação? Quantos estudantes serão atendidos? E quando, de fato, eles começarão a receber também esse incentivo? Bom, Jussara, primeiro, obrigado. Abraço para a Débora, para o Pedro e para todos os telespectadores da CNN. Na verdade, o programa Pé de Meia, ele surge com a necessidade de a gente estancar, reduzir ou diminuir a evasão escolar, o abandono escolar no ensino médio. Só para você ter uma ideia, Débora, no último censo escolar, quase 480 mil jovens do ensino médio, de escola pública brasileira, deixaram a escola em um ano no Brasil. Se a gente for imaginar, Jussara, a gente tem 6 milhões e 600 mil jovens em escola pública no Brasil. É quase meio milhão de jovens em um ano só que deixaram a escola. Portanto, o objetivo é se somar a outras políticas e garantir. E o grande motivo desse jovem que ia abandonar a escola é a questão financeira. Aí saiu, inclusive, o resultado do último censo do IBGE. Então, a gente, no primeiro momento, com o orçamento que nós tínhamos previsto para o programa, foi possível atender todos os alunos onde estão no Cade Único e no Bolsa Família. Isso hoje nós estamos pagando. O projeto de lei foi aprovado no final do ano passado. A gente correu para já iniciar o programa agora no ano letivo de 2024. Já pagamos a primeira parcela a partir do dia 26 de março e vamos agora, dia 25, amanhã, aliás, depois da manhã, pagar a segunda parcela do programa Pé de Meia, que dá uma parcela mensal e uma poupança no final do ano após a aprovação do aluno. Com isso, o presidente já vinha dizendo que queria ampliar o programa para todos do Cade Único. Então, ontem ele aproveitou a oportunidade do lançamento do programa, o importante para o programa de incentivo a crédito no Brasil, e anunciou que já há ampliação desse público. Então, a expectativa, Justiara, é que a gente possa ampliar aí mais 1 milhão e 100 mil ou 1 milhão e 200 mil pessoas, nós estamos levantando isso, cruzando com os dados do Cade Único, do Ministério do Desenvolvimento Social, e separando por Estado, para que a gente possa já comunicar as redes, vamos comunicar através de resolução, importaria também dizer quando vamos iniciar essa parcela das novos beneficiários, vamos discutir também com a Caixa Econômica, vamos ter que abrir conta, todo o processo que a gente fez com os primeiros 2 milhões e meio de alunos, vamos fazer agora com esse 1 milhão, talvez 1 milhão e 100, 1 milhão e 200 mil alunos. E em breve nós vamos estar informando quais os prazos para que os alunos abram as contas, as redes possam informar a relação dos alunos, e a gente possa iniciar. A expectativa é que a gente possa já começar o pagamento a partir do segundo semestre desse ano. Mas isso nós só vamos poder confirmar a partir do momento que a gente definir aí os critérios e a parte burocrática que existe dentro do governo. Ministro, só para complementar, quanto que isso vai ser de investimento a mais nesse programa? Hoje o programa prevê um investimento de 7 bilhões com o número de alunos atuais, e a expectativa é que se amplie o orçamento de mais 3 bilhões de reais, ou seja, passando de 7 para 10 bilhões ou 10 bilhões de 100, nós vamos ter que fechar essa conta, anual para atender essa importante política de garantir a permanência dos jovens na escola pública do ensino médio em todo o país. Ministro, deixa eu perguntar daqui, Débora, deixa eu perguntar aqui para o senhor. Olha só, o senhor está falando de aumento, incremento, né, nesse tipo de investimento, e tem uma discussão na parte econômica do governo em propor a desvinculação dos investimentos, né, na educação e na saúde do orçamento. Eu queria saber qual é a sua opinião sobre essa discussão de desvinculação. Primeiro, essa discussão não nos chamaram ainda para fazer essa discussão interna dentro do governo, mas eu posso lhe adiantar que a minha posição pessoal, eu sou terminantemente contra qualquer desvinculação do teto constitucional da educação. Acho que já foi um ganho para o Brasil voltar os tetos constitucionais, tanto da saúde como da educação. Então, nós vamos continuar nessa defesa, não ver justificativa do governo, da área econômica do governo, para fazer isso. Ao contrário, eu acho que um país que se pensa em ter um país mais soberano, um país mais justo, com mais oportunidades, tem que investir mais ainda em educação, em mais oportunidade para nossas crianças e para os nossos jovens, Débora. Você tem uma ideia? Hoje o Brasil gasta um terço per capita do aluno no ensino básico, comparado com os países da OCDE. Então, nós temos ainda três vezes menos que o Brasil faz hoje na educação básica. Eu acho que o objetivo do presidente Lula é dizer que garantir que nós queremos que todo brasileiro termine a sua formação básica no país. O dado IBGE é assustador, mostrou que 69 milhões de brasileiros, quase um terço da população, não concluiu o ensino básico no Brasil. Então, programas como a Escola Tempo Integral, programas como a alfabetização na idade certa, programas como o Pé de Meia, programas como novos institutos federais, é exatamente para dizer a toda criança e jovem desse país, que é dever do Estado e é compromisso desse governo garantir acesso a todos, qualidade na aprendizagem e permanência desses jovens, dessas crianças na escola pública brasileira. Então, ministro, bem objetivamente, se tiver que ir para a briga com setores de dentro do governo para defender o financiamento da educação, o senhor vai? Sem dúvida alguma, até porque eu acredito, e é também o que o presidente Lula pensa, que a educação tem que ser prioridade, é prioridade, foi prioridade nos dois governos dele, é prioridade dele nesse seu terceiro governo, ele está demonstrando isso. Você tem uma ideia? Nós aumentamos o orçamento do MEC em 30% comparado com o último orçamento de 2022. Portanto, isso tem nos permitido apresentar, primeiro, reconstruir o MEC, reajustar a merenda escolar, que há seis anos não era reajustada, bolsas de mestrado, doutorado, recompor o orçamento das universidades, institutos federais, e apresentar programas importantes para a sociedade, como a escola a tempo integral e como o Pé de Meia, que é garantir a permanência do jovem. Às vezes, o jovem sai da escola não por opção, mas por necessidade. O que nós queremos dizer a esse jovem é a importância de ele concluir a escola, porque é a garantia de um futuro melhor para esse jovem brasileiro. Certo, ministro. Agora eu vou convidar o nosso analista. Portanto, estaremos na briga. Certo, ótimo. Vou convidar o Pedro Venceslau, nosso analista de política. Ele está em tela conosco, ministro. Ele vai te fazer uma pergunta. Pedro, com você. Boa tarde, ministro. Ministro, a União Nacional dos Estudantes é uma aliada histórica do presidente Lula desde o primeiro mandato, na verdade, desde 1989. Mas nesse terceiro mandato tem sido crítica em relação ao Ministério da Educação, sobretudo pela questão dos cortes no CAPS, dos cortes e contingenciamentos no orçamento de 2006, de 2023 e na projeção orçamentária para 2024, em relação à coordenação de aperfeiçoamento de pessoas de nível superior, o CAPS, que é uma bandeira da entidade. O que o senhor tem a dizer, Aune? Primeiro, Pedro, boa tarde para você. Mas o primeiro ano do governo do presidente Lula, com a PEC da transição, nós ampliamos o recurso da CAPS em 2 bilhões e meio de reais. Isso permitiu aumentar as bolsas de pós-graduação e reajustar as bolsas. Inclusive também reajustar as bolsas de iniciação científica, reajustar as bolsas de permanência estudantil, que desde quando foram criadas não havia um reajuste. Nós saímos de uma bolsa de iniciação científica por dia básica de 100 reais para 300 reais. A bolsa de permanência estudantil de um aluno na Universidade Indígena em Quilombola passou de 900 para 1.400 reais. Houve reajuste nas bolsas de mestrado, doutorado, que há 10 anos não havia reajuste. Nós aumentamos em quase 50% o orçamento da CAPS em 2023. Isso nunca aconteceu na história da instituição. Então, ao contrário, o governo do empreendedor está mostrando o compromisso que ele tem com a educação superior. Nós fizemos a recomposição orçamentária das universidades e dos institutos federais. O que aconteceu foi que, para o orçamento de 2024, houve um corte no Congresso Nacional na aprovação do orçamento em dezembro do ano passado, que, inclusive, eu já garanti, já estou fazendo a recomposição dos cortes que foram feitos para as universidades e institutos federais para o ano de 2024 e também para a CAPS. Quero garantir que nós não vamos ter nenhum contingenciamento ou qualquer corte em relação, claro que depende muito de como vai se comportar a economia do país. Isso é uma determinação que é feita por uma junta que envolve vários ministérios que orienta os orçamentos dos ministérios, mas quero dizer que pode comparar o número de 2022 com 2023, o aumento significativo que nós tivemos no orçamento da CAPS. Tara, com você. Ministro, queria fazer uma outra... Obrigada, Débora. Uma outra pergunta para o senhor. O PL da reforma do ensino médio está sendo discutido no Senado. O senhor tem acompanhado essas negociações de perto. Queria saber qual é a sua expectativa dessa votação. O senhor tinha uma meta anterior, uma previsão de que fosse votado em plenário ainda neste mês, mas já estamos chegando ao final do mês. Queria saber quais são as suas perspectivas e quando, de fato, vai ser essa implementação. Quando vai ser possível implementar de acordo com o mandamento no Congresso? Sara, essa discussão, só para lembrar, o MEC tomou a decisão de fazer uma ampla consulta pública. Nós fizemos, envolvemos milhares de estudantes, professores, secretários, secretárias estaduais, que é quem executa a política da ponta lá nos estados. O projeto de lei foi encaminhado para o Congresso Nacional. Tivemos várias discussões com o relator, que era o ex-ministro Mendoza Filho. Apesar de todas as discussões, chegamos a um consenso com o projeto. Foi aprovado pela Câmara. Agora está no Senado. Eu já conversei com a relatora, a senadora Dourinha, que é uma conhecedora da educação brasileira e, inclusive, fiz algumas ponderações da importância de a gente aprovar o mais rápido possível para permitir tempo para que as redes possam se preparar para qualquer mudança, porque a gente prepara a rede para o ano seguinte com muita antecedência. Saber se vai ter que contratar novos professores, abrir novas turmas. Então, precisa ter tempo para isso. Então, quanto mais rápido a gente puder aprovar esse projeto, tirar essa insegurança que existe hoje também no jovem que está no ensino médio, melhor para a educação. Mas o que nós queremos com essa aprovação é melhorar a qualidade da educação no ensino médio público brasileiro. Exatamente, o programa tem um currículo mais atrativo, o currículo que possa estar focado no ensino técnico, que, aliás, inclusive agora, nós vamos lançar, juntamente com o Ministério da Fazenda, o programa Juros por Educação, para a gente ampliar as matrículas do ensino médio técnico profissionalizante. Na consulta, Jussara, 80% dos alunos do ensino médio querem ensino técnico no ensino médio concomitante ao ensino médio brasileiro. Então, nós vamos estimular uma escola que seja atrativa, que tenha uma boa infraestrutura, por isso que a educação entrou no PAC, novas escolas de tempo integral, escolas conectadas, que possam olhar o projeto futuro, o projeto de vida do aluno, que extrapole as questões das disciplinas. Portanto, eu não tenho dúvida que a aprovação desse projeto de lei no Congresso Nacional vai ser importante para melhorar a qualidade do ensino médio brasileiro, que vai se juntar também ao pé de meia e garantir aí um futuro melhor para os nossos jovens brasileiros. Então, espero que agora... A gente tinha a expectativa que agora em abril aprovasse, mas a gente espera que agora em maio possa ser aprovado o Senado e a gente possa dar esse passo importante para o ensino médio brasileiro. Obrigada, ministro, pela entrevista. Débora? Obrigada, Jussara, e obrigada, ministro, pela entrevista. E lembrar, né, ministro, que na pesquisa do IPEC de domingo, a área da educação foi a única em que o bom e ótimo ficou bem maior do que ruim e péssimo. Então, aí na sua área, já mostrando resultados e dizem que muito também na avaliação de especialistas teve a ver com o programa pé de meia, né? Obrigada, bom trabalho para o senhor, obrigada pela sua agenda e obrigada, Jussara. Estou esperando você aqui, volta logo.